Eu acho que, na verdade, mais do que a reforma agrária, é a discussão de um modelo de produção para o campo. Você tem um modelo patronal, um modelo agropecuário do negócio, que focado em uma cultura, focado em, às vezes, em produção de produtos agrícolas não alimentícios, como você tem etanol ou a celulose, você tem, voltado, inclusive, ao mercado externo, e você tem a produção da agricultura familiar, da pequena propriedade, que, como a gente vê no Brasil, é quem garante a oferta de alimentos na mesa. O modelo do chamado agropecuário é o modelo mais predatório, enquanto o modelo da agricultura familiar é o modelo que melhor dialoga com a sustentabilidade ambiental. Então, o que eu coloco em discussão é qual é o modelo que a gente vai garantir, inclusive, a alimentação de toda a sociedade brasileira, não só no Brasil, mas serve um paradigma para o mundo. Qual é o modelo que a gente garante é a segurança alimentar das pessoas? Como é que a gente garante que as pessoas serão alimentadas e que serão alimentadas com qualidade? Então, é essa discussão que eu procuro travar. Trago exemplos, inclusive, de caminhos alternativos que já foram trilhados, como eu trouxe o exemplo de duas regiões da Índia, eu trouxe o exemplo de Cuba, que era altamente dependente da alimentação externa, com o colapso soviético, conseguiu se reorganizar e reinventar o seu modelo agrícola. Enfim, a discussão central é essa. Que modelo a gente vai ser capaz de organizar para garantir a alimentação de todas e todos? A gente vai ser capaz de organizar para garantir a alimentação de todas e todos?